Almirante, naves rebeldes decolaram. Prepare o raio-trator. Serve na artilharia. Doí. Vamos lá, garoto. Nós também. Você também, Chopper. Trave o alvo na nave de comando deles. Fomos pegos pelo raio-trator. Kanan, estou voltando para ajudar o Sato e o Rex. Se tiver uma chance, não a perca. Nós não vamos embora até que a frota esteja a salvo. Agradeço pela consideração, mas te dei uma ordem. Agora, mexa-se. E Ezra? Eu espero que encontre o que está procurando. Não se preocupe. Ela estava de olho em todo mundo bem antes de a gente chegar. Isso não é fugir, isso é atacar. Estou aberta às sugestões. Eu tenho uma ideia. Mas vamos ter que chegar perto de um destroyer espacial. Nós podemos usar os torpedos para livrá-los do raio-trator. Espera, podemos fazer isso? Nós vamos descobrir. Senhor, uma segunda nave está atacando o nosso plano. Deixe que os caças cuidem disso. Mantenha o foco da captura da nave de comando. Comandatizado, nós vamos livrá-los do raio-trator. Líder Fênix, eu lhe dei uma ordem direta para recuar. Prepare-se para ativar propulsores. Agora falta pouco. Agora falta pouco. Ai, não vai dar, não vai dar. Vou conseguir. Mas o que você está trazendo? Nós conseguimos? Conseguimos. Estamos livres, comandante. Tire-nos daqui. Agora. E então, estamos indo nos reunir com a frota ou estamos indo para a luta? Vamos ficar com a frota. Almirante, o agente Carlos gostaria de saber a posição do inimigo. E eu também. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.